Música Os quatro campi da Universidade Federal de Santa Catarina agora estão mais próximos. Servidores de Florianópolis, Araranguá, Curitibanos e Joinville vão participar de uma capacitação realizada na modalidade à distância, por meio de videoconferência. Nós estamos trabalhando no sentido de ampliar a banda contratada para cada um dos campi, porque hoje esses campi são atendidos pela rede catarinense e estamos agora com a melhoria de link entre os campi para que possa ser utilizada a tecnologia de forma eficiente. A aula magna da capacitação aconteceu no Laboratório de Educação à Distância, da UFSC, que é o responsável pela transmissão do curso. O primeiro módulo, chamado Liderança e o Processo de Geração de Ideias na UFSC, começa no dia 19 de julho. O que nós estamos buscando aqui é a capacitação do nosso servidor, para que ele, a partir de uma melhor qualificação, possa servir melhor à universidade e, servindo melhor à universidade, possa servir melhor às sociedades. Legenda Adriana Zanotto